Oi gente, bom dia. Bom, eu tenho três canteiros, na verdade são pias, pias de casa de campo, são três pias até caras se você for comprar hoje. Tenho três pias dessa no meu jardim que foram destinadas a virar canteiros e já tem um tempo, já era do dono anterior e já tem cinco anos que eu moro aqui e nunca fiz nada com elas. E elas estão caindo aos pedaços, cheias de bichos, cheias de erva daninha, tem que resolver e transformar essas pias em canteiros para ficar tudo muito bonito. Então eu vou mostrar para vocês o meu projeto canteiros com as três pias e o que eu vou fazer em cada uma delas. Vai deixando aí o meu like porque vai dar trabalho. Primeiro eu precisei tirar as ervas daninhas que já existiam ali. Bom, olha o estado das três pias. Está tudo velho, está tudo cheio de terra velha, de ervas daninhas, tem bichos aí dentro, tem pedras decorativas, que são pedras bonitas, mas que tem que ser lavadas, tem muita coisa para fazer. E qual é a ideia? Eu fui hoje no Garden Center, comprei as plantas que eu pretendo botar aqui. São todas plantas suculentas que não precisam de muita terra, de muito adubo e podem crescer em meio às pedras. Então eu posso fazer um arranjo, montar elas direitinho e fazer com que tudo fique muito bonito. São plantas alpinas e suculentas. Primeiro de tudo eu tenho que me livrar desses bichinhos, esses insetos que estão por aqui. Eles são woodloys, que em português é piolho de conta, não sei como é que fala. São insetos que vivem debaixo de pedras, gostam da umidade e está cheio desses bichos por aqui. Já tem muitos anos que ninguém mexe aqui. Então vamos tirar eles, vou precisar de um inseticida para me virar com esses bichos, né? Vamos lá! Aí eu tirei as pedras dessa banheirinha, dessa pia, né? E algumas, tirei algumas dali e transferi para cá. Fiz uma solução de... Fiz uma solução de água, vinagre, bicarbonato e detergente para limpar as pedras. Depois eu vou ter que esfregar as pedras. Ai, meu Deus! Vai dar trabalho! Bom, a primeira eu já fiz. Agora eu tenho que limpar ela um pouquinho. Então, a gente vai abrir a água e vai mandar uma água nela. Agora eu vou botar um desinfetante para limpar mais. Bom, terminei. Aqui estão as três pias prontas para eu poder plantar. Bom, as pedras estão todas limpas e lavadas. Eu já preparei ali os canteiros, né? Agora eu vou colocar a terra e plantar. A ideia de colocar esse pano preto é fazer um fundo. Aqui passa água, né? Quando bota água, vai correr pelo buraco ali. Só que isso aqui impede de nascerem ervas daninhas pelo buraco e subirem para dentro do canteiro. Também encontrei umas conchas lindíssimas. São lindas as conchas. Já tinham aqui na casa. E eu devo usá-las com um adorno. Depois lavadas, né? Porque tem limo. Para enfeitar. Bom, agora eu já coloquei uma camada de solo, né? De composto, né? Que se chama composto. A ideia é que nessa do meio entrem essas assim mais exóticas. Nesse aqui, a ideia é plantar essas verdinhas que não florescem, mas também plantar essa flor aqui no meio. Nesse aqui, a ideia é plantar quatro plantas que têm flores vermelhas. Bom, cheguei ao final do meu projeto canteiros. Esse aqui está pronto. Agora tem que esperar crescer para as plantinhas cobrirem um pouco as pedras. Esse aqui também está pronto. Só que eu ainda vou colocar mais pedras porque as pedrinhas acabaram. Eu vou procurar que tem mais aqui no meu jardim. Só para compor. E aqui tem o último das flores vermelhinhas. Tudo pronto. Vamos agora esperar as plantinhas crescerem para ficar bonito. Bom, se vocês gostaram do meu videozinho, esse videozinho de jardinagem, da minha mais nova aptidão, deixa o like para mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá? Beijos. Tchau. Tchau.